Música Oi princesas, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou trazendo novamente a resenha dos batons da Eudora Ainda não viu o primeiro vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo E dessa vez a minha coleção aumentou Eu sou simplesmente apaixonada pelos batons da Eudora A qualidade, o preço, sem contar as cores que são maravilhosas Então eu vou falar um pouquinho de cada cor que eu tenho E também vou passar algumas das minhas cores preferidas Pra vocês verem como fica Então vem comigo, vamos começar Tons de vermelho Ó, eu tenho essas três cores E essas aqui são os meus tons de vermelho Meu coração cortou porque eu derrubei esse daqui hoje no chão Esse daqui chama Fosco Red Ele é feito mate Esse daqui chama Vermelho Adrenalina Lindão E esse daqui chama Mega Red Que por sinal eu passei ele já já, eu vou mostrar pra vocês Outras cores são os nudes Porque eu gosto bastante de batom nude Ó, esse daqui ele é bem apagadão Inclusive tem a resenha completinha dele no vídeo antigo Vou deixar aqui embaixo E esse daqui é um dos meus queridinhos Que é a cor nude autoral Que eu já usei muito, usei e uso Praticamente eu uso ele todos os dias E ele é muito meu queridinho Então os meus tons de nude são esses aqui Rosas, eu tenho essas duas cores Que é o Pink Inspiração e o Rosa Mar Agora os batons mais fortes Esses daqui são a cara do inverno O que eu tô usando agora Ele se chama Impulso E ele é Uh, bem chamativo Ele é um roxo bem fechadão Eu achei super estiloso Outro tom que eu já usei em vídeo aqui Marrom destaque Que eu também gosto bastante E esse aqui que ele é o vermelho sucesso Então os meus tons mais escuros Tem esse aqui E tem um amor Que é um amor antigo Que é o Cabernet Que ele não deixou de ser o meu queridinho Se você for da minha cidade Se você for de Londrina ou de região Eu vou deixar o telefone da minha consultora Eudora aqui embaixo Porque ela é muito atenciosa Agora vamos pra aplicação Tchau 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 Então vamos pra próxima cor Que que é o Rosa Marcante Ele é da linha de efeito mate E a linha de efeito mate Ela dura muito E ela é bem sequinha Então vamos passar o Rosa Marcante agora Também tem esse daqui Que é o Mega Red Que eu tenho usado bastante Principalmente nos dias mais frios Porque como ele é hidratante E ainda tem cor Então ele já é ótimo Para os dias de inverno Olha a textura dele é bem mais macia E ele tem a cor muito marcante Então esse é muito legal Num batom hidratante Ele ainda tem a cor Agora a gente vai para as cores Para você arrasar Se você gosta de cor forte Eu trouxe três opções aqui Que minha filha Uma mais linda que a outra Vou começar por esse vinho aqui Que quando eu recebi Eu fiquei assim Que lindo Então vamos passar ele Ele chama Vermelho Sucesso Vou aplicar ele aqui do lado Daquele vermelhinho mais claro Que a gente passou Ó O vermelho Sucesso É esse tom aqui E ele também é da linha mate Tá? Então vamos aplicar Olha que cor bonita que ele ficou Eu pensei que ele fosse um pouquinho mais escuro Porque na bala ele tá um tom um pouquinho mais escuro Só que eu gostei muito dessa cor Eu achei ele mais macio Do que os outros de efeito mate Vou aplicar esse batom aqui Que fez muito sucesso O batom minha filha Ele chama muita atenção Mas muita atenção mesmo Esse daqui é o marrom destaque Esse aqui de cima De todos os batons que eu tenho da Eudora Sem dúvidas Esse daqui é o mais seco de todos Tchau 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 E pra finalizar Mas não menos importante Eu deixei esse batom aqui Que ele é o roxo impulso Uma ruva bem Bem, bem, bem bonitão E ele também é efeito mate E foi esse o vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Se você gosta de resenha Deixa seu comentário aqui pra mim Que eu trago mais Eu faço mais vezes Se você quiser saber Como que eu fiz essa maquiagem Também vou deixar Linkadinho aqui embaixo Que ela é muito fácil E ela fica bem bonita Na selfie, tá? Se você gostou desse vídeo Se você gostou do canal Já deixa seu like aqui pra mim Se inscreve Pra você fazer parte Da nossa família E também pra você receber As próximas novidades Resenhas Faça você mesmo Pra você ficar por dentro De tudo, tudo, tudo Tá bom? Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!